Música Achei sensacional, ele é bem ágil. É elétrico, então já é bacana, já não está poluindo o meio ambiente. Movido a bateria, o Doc Doc é a última criação do arquiteto e urbanista Jaime Lerner. Ex-prefeito de Curitiba e ex-governador do estado do Paraná, Lerner ficou conhecido internacionalmente por suas soluções para o transporte público. Mas desta vez, Lerner partiu para o extremo oposto. Ao invés dos ônibus que carregam centenas de pessoas, um veículo individual. Ele é um quarto do tamanho do Smart Car, metade na largura e metade no comprimento. E um sexto do tamanho de um carro normal. Ele surge para substituir o uso não sadio do automóvel. A ideia foi inspirada nas bicicletas de Paris, que podem ser alugadas pelos usuários para o deslocamento em pequenas distâncias. Eu tenho uma recarga de aproximadamente de 3 a 4 horas, velocidade máxima de 20 km por hora e uma autonomia de 38 km. O Doc Doc também dispõe de alguns acessórios dos carros comuns, como o sinal de alerta, as setas e a buzina. A gente repara aqui que ele não tem as janelas laterais. Ele está reavaliando também a largura dele. Então, todos esses ajustes são agora objeto dos nossos estudos para a próxima versão mais aprimorada desse protótipo. Enquanto isso, já há quem aprove do jeitinho que ele está. Muito boa. Na candela ciclovia, eu acho que até em rua normal. É bem bacana a ideia. Obrigado. 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 Obrigado.